O produto, podemos dizer assim, que vem do país vizinho da Bolívia, que passa pelo nosso estado, não é a grande maioria, a totalidade dele passa pelo nosso estado e vai pelos grandes centros, não só para Cuiabá, mas para o Rio de Janeiro, outros estados, Mato Grosso do Sul, para o próprio Ceará, as cidades do Nordeste, que passam pelo nosso estado. Então é uma problemática que o foco da atividade do Gefron é no combate ao tráfico internacional de drogas, especificamente com relação à cocaína e à pasta básica, que é a base para se fazer a cocaína.